Ai, meu Deus do céu Mais duas horas da minha vida perdida Sinceramente, cara Esses eventos já deram no saco, cara Nada de novo É um repeteco do repeteco Do repeteco É isso Algumas diferenças Algumas jogos ganharam data É Isso As novidades ficaram por expansões Portes O que poderia ganhar data no go ou nada Cara Qual é a utilidade desse evento Pra ser sincero Qual vai sendo a utilidade dos eventos Por si só Porque é uma repetição tão idiota De coisas que a gente viu por 5, 7, 10 vezes Que eu não aguento mais ver as porra Dos mesmos jogos passando Na porcaria desses eventos Eu não aguento mais, cara Caralho A única coisa de bom Pra vocês terem uma ideia Mortal Kombat Que a gente já viu Teve beta e o Cacete a 4 Teve o Killing Floor 3 Foi uma novidade Basicamente isso Começou ali com o Starfield Que a gente já viu Azul Gameplay Eu te pergunto Eu te pergunto Qual a utilidade Qual a utilidade dos eventos Cara Isso mostra como que a indústria Tá patética A indústria dos games Tá simplesmente Ritícula Não tem nada Nada Cara Nada Vezes Nada Pra mostrar Velho Caraca Um jogo novo Uma super novidade A super novidade São as expansões Uh, expansões Gente Não que seja ruim É bom Ah, rapaz Difícil É difícil Eu sei que muita gente fica Mas você só reclama Mas você só isso Ah, você é chato demais Ah, você Nossa Você tá com jeito de velho Pior que eu sou Mas eu não tô errado Foi um repeteco Sonic Star GTA É, é, é O próprio Starfield Mortal Kombat Sonic Star Não sei mais o que Tudo a gente já viu Cara Tudo a gente já viu Quando era uma novidade De um jogo Era indie E um dos poucos jogos Que eu esperava Aquele do macaco Godata Godata Mais uma vez Só gameplay A gente já viu Era milésima vez Gameplay dessa porra Tô cansado Tô cansado Tô cansado Esses eventos É só Pra encher linguiça Ganhar audiência E etc É só isso É só isso Não tem Nada Nada Meio do ano Já Passamos da metade do ano E a Gamescom E a Gamescom Tem a cara de pau Pelo menos no primeiro dia Vai ter outros Será que vai mostrar alguma coisa No outro dia Não sei Mas o primeiro dia Que poderia vir arrebentando Foi arrebentado Foi uma merda Total Uma merda total Sabe Porra A gente quer só novidades A gente quer ver jogos Não anunciados A gente quer grandes surpresas Pô Até ver os rumores do GTA 6 Por que não mostrar o GTA 6 Será que vai mostrar no outro dia A gente não sabe Sabe Novidade Coisa que a gente não saiba Coisa que a gente não viu Ou pelo menos que a gente não tenha visto gameplay Todos os jogos A maioria esmagadora Que a gente viu A gente já viu gameplay Cinco vezes Sete vezes Duas vezes Eu tô cansado Eu tô cansado desse repeteco Tô cansado da indústria dos games Que tá essa Essa várzea Esse lixo De Sabe Ficar repetindo A mesma coisa De forma Maçante Toda hora Isso não é ser chato Isso é ver o quão O mundo gamer Tá parado Sem novidade nenhuma Cara A gente tá carente De jogos Não Mas eu tô bem Com a minha Tá Tô bem com a minha biblioteca Tô Mas eu tô falando De grandes lançamentos Grandes anúncios Tudo bem Que esse ano Tem uma leva boa De jogos Principalmente em outubro Tá entupido de jogos Mas olha Quantos Quantos eventos Passou Passou Repassou E a gente não teve nada É chato Cara É chato Você Pô É chato É chato Eu ficar reclamando Aqui toda hora Sei que é Mas Mano Tem que reclamar Cara Entendeu Se fosse Porra Ó Se esse evento Se metade Daqueles jogos Nunca tivesse sido Anunciado Os grandes Seria excelente Mas todos A gente já sabia E pra mim O melhor trailer Foi de um jogo Que já teve até beta Que é o Mortal Kombat 1 O Alan Wake 2 Uma cinemática Mostrou nada Gameplay Cara É frustrante Frustra Tipo Eu como consumidor Como Um cara que joga Bastante videogame Eu fico frustrado Vendo umas coisas dessas Ainda mais que eu sou Eu jogo desde a segunda geração E acompanho De fato games Desde os meus 13 14 anos 12 anos Sei lá Através de revistas Tendo um entendimento mínimo De jogos E a gente ficava Perdido com tantos lançamentos Com tantos jogos diferentes A gente ficava assim Meu Deus Meu Deus Meu Deus É muito lançamento Quando que vai chegar aqui no Brasil Porque Chegava em 6 meses depois Mas a gente via pelas revistas Que já estava sendo lançado Lá nos Estados Unidos Por exemplo Na gringa Na Europa Enfim Né Então a gente ficava perdido Hoje Caraca A gente tem que Pegar a pinça Né Tem que pegar um Um Esqueci o nome da parada Assim Uma lupa E tentar procurar Tipo Meu Deus Onde está um jogo bom Aqui um lançamento Grande Uma novidade Não tem Não tem Ou as empresas guardam As 7 chaves Meu Deus Mais uma vez Assassin's Creed É Ah cara Olha Sinceramente É triste É deprimente Sabe É Desanimador É desanimador Eu queria estar Com dificuldade de escolher jogos Mas eu não estou As empresas As empresas não mostram nada Dessa não faz Simplesmente não faz Faz a gente perder tempo Sabe É Muita gente pode achar legal Pô Teve bastante jogo Mostrou bastante coisa Tá beleza Expansão Acho que do cyberpunk Do diablo Mas é frustrante É frustrante de qualquer jeito Não é Tipo assim Eu posso achar legal Ah foi legal Mas para uma expectativa Que era mínima Tipo Abaixo do 5 Nem isso Eles conseguem Alcançar Nem isso Não teve Não teve um anúncio Que eu pulasse da cama Não teve Não teve Vamos pegar aqui Por exemplo Um evento Sei lá Quando anunciou Resident Evil 4 remake Eu pulei da cama Porra É cara E olha que é um remake Por quê Porque é algo Tipo assim A gente especulava Que ia ter Tem os rumores E tal E tal Mas é aquele anúncio Que te faz pular da cama Se teve algum Desse Da Gamescom Para você Parabéns Mas faz tempo Que eu não pulo Desse na cama Faz tempo Que eu não vibro Meu Deus Faz tempo Que eu não vibro Faz tempo Que eu não comemoro Uma porra dessa Por que Quando eu vou olhar Ih Eu já vi Poxa Aí espera passar Aí às vezes Ganha data Acho que o Sonic ganhou data Sei lá Sonic está lá Ah Ah não Esse eu já vi Poxa Vamos esperar o próximo Ih Não Cara Esse eu já vi Aí é um jogo Que você espera muito Mas você já viu Mas não Né Aí você vai ganhar data Ah Sabe É isso Velho Só ficou no Vai Vai Ih Não foi Ah ficou nisso Como que eu vou gostar De uma porra dessa De uma porra dessa Cara Me fala Ah Nem instalou Agora foi Como que eu vou gostar De uma porra dessa Tô Tô até suado Sinceramente Eu não vou mais perder Meu tempo Vendo evento Cara Esse é o último Sabe o que eu vou fazer Vou continuar Fazendo minhas coisas Normalmente Tô até Tô gravando O último vídeo Aqui vai sair atrasado Porque eu tava esperando Meu Deus do céu Calma Porque eu tava esperando Terminar essa jossa Pra fazer vídeo Se não falava de outro Qualquer assunto aqui Botava o vídeo Ponto final Eu vou deixar esse outro Qualquer assunto pra amanhã Porque eu tava esperando Essa jossa Acabada Agora eu não vou esperar mais Eu vou ver Cara Eu vou ver 20 minutos Não teve nada Meu irmão Eu vou esperar um resumo Pra fazer vídeo Não vou mais perder meu tempo Vendo essas porcaria Que é duas Três Quatro horas Cinco horas De evento E não tem Porra nenhuma Que preste Não teve nada Nada Vezes nada Pelo menos pra mim Na minha opinião Não teve nada Entendeu Eu tô cansado De perder Tempo De vida Vendo essas merda Eu vou continuar Fazendo minhas coisas Normal Depois eu vejo Algum vídeo resumido De alguém E aí eu faço vídeo Falando se foi bom Ou não Porque eu não vou ficar Além de ver Um monte de repeteco Ficam os caras Super legal Estamos super empolgados Com o jogo Não vai Vai se ferrar Pelo amor de Deus Que lixo total Ah porra Na moral Eu vou encerrar aqui O vídeo Bota aí no comentário Embaixo se você gostou Qual foi o melhor Anúncio pra você Pra mim o melhor Foi o Mortal Kombat Mesmo Gostei ali dos Fatalities Da violência Que foi mostrado Show de bola Bacana Maneiros gráficos Tão sim bonitos Muito bonitos Até com o jogo de luta Né E o Killing Floor Três Porque eu joguei O dois Foi o dois Nem lembro Qual que eu joguei Que eu platinei Né Então Gostei também Do anúncio E gostei do Starfield Apesar de não ter Pro Playstation Mas cara Starfield Já tinha visto Um monte de gameplay E tal O Killing Floor Beleza O Mortal Kombat Eu tava careca De saber De ver Teve beta Enfim Bom pessoal Comenta aí embaixo Like compartilha E se puder Vira membro do canal Pra tá dando aquela Força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui